A gente está agora com a nossa festa Cauta, no próximo sábado, agora dia 10, a partir das 16 horas. Então a entrada é franca, nós vamos ter comida típica, nós vamos ter música ao vivo, sorteios de brinde, brincadeiras. E nós acreditamos que essa festa é boa para as famílias, né? Essa festa é projetada para as famílias. Nós acreditamos que as famílias não têm tido muito tempo para estarem juntas, e essa festa é para que as famílias estejam juntas, os pais com os filhos, os maridos tendo tempo com as esposas, e vai ser um momento incrível. Então você que está aí assistindo esse vídeo, fica esse convite para você. 10 de novembro, a partir das 16 horas, ali no Colégio Honorato Boys, bem no centro da cidade, nós teremos a nossa festa Cauta. Onde adquirir os convites? Entrada franca. Entrada franca, não será cobrado nada, não tem ingresso para entrar no dia, entrada franca. Bom, naturalmente o que for comercializado lá já tem um custo, né? É, aí vai ter as barraquinhas com comidas típicas, espetinho, churrasco, açougue quente, vai ter muita coisa, e vai ser cobrado à parte um valor simbólico. Boa vida!